Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua companhia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece qual é a maior arma do cristão? Essa arma, se colocada em prática, pode ajudar você a resolver muitas situações, a ter muitas vitórias, a conquistar muitas coisas na sua vida. Eu quero falar hoje sobre essa importante arma do cristão, que apesar de ser uma arma poderosa e eficaz, ela é muito pouco usada. Sabia que às vezes é deixado de lado? Nós vamos falar sobre isso na palavra de hoje. E eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez todas as pessoas que têm compartilhado o link dessa palavra. Que Deus abençoe você. Muito, muito, muito obrigado. Eu fico muito feliz quando muitas pessoas comentam nos comentários aqui, dizendo, Ney, estou mandando nos meus grupos, eu estou mandando no WhatsApp, aqui e ali. Que Deus recompense você. Que Deus derrame chuvas de bênçãos para você e sua família. E você que ainda não compartilhou? Faça isso agora. Clica aí para você mandar para os seus grupos de WhatsApp e de Facebook. Não esqueça de dar o seu joinha. Aperta agora. Inscreva-se no nosso canal. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta a Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse, Eu quero convidar você para meditar um pouco acerca desse primeiro versículo da carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala dessa questão de dons espirituais e também do maior dom, que é o amor. E aqui ele faz uma comparação e ele vai falar sobre vários dons ao longo desse capítulo 13. Mas hoje eu quero meditar apenas no versículo 1, porque o versículo que ele cita aqui, quando ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, o apóstolo vem nos declarar que existem dons que, mesmo vindo de Deus, mesmo sendo importantes para a nossa edificação, para o nosso desenvolvimento na fé cristã, seja qual for o dom, ele precisa ser acompanhado do maior dom que é o amor. Mas parece que boa parte da igreja cristã esqueceu disso. E eu digo isso porque é muito comum você entrar aqui no YouTube e ver um monte de gente de igrejas, as mais diversas, as tradicionais, as pentecostais, neopentecostais, todo tipo de igreja. Você vê muito material aqui de pessoas exibindo diversos tipos de dons. Inclusive esse dom aqui, o dom de línguas, falar a língua dos homens, ou seja, pessoas que conseguem ter uma bonita retórica, falar palavras bonitas, ter assim um palavreado requintado e ainda conseguir até persuadir pessoas por meio do seu discurso, por meio dos seus sermões, das suas pregações. Mas olha, uma das coisas mais difíceis de se encontrar é alguém manifestando o dom maior, o dom do amor. Então aqui eu quero fazer coro ao conselho do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Eu quero convidar você que me acompanha no canal Jesus Me Defenda para você refletir sobre a importância que nós precisamos dedicar ao amor. Nós não precisamos desprezar os outros dons, mas nós não devemos usar esse dom para nos sentirmos melhores, para deixar que a soberba tome conta do nosso coração, para dizer que nós somos mais espirituais do que as outras pessoas. E olha, eu tenho pelo menos três bons motivos para você não ficar se gabando. Eu quero convidar você a refletir sobre três questões pelas quais você não deve dedicar muita atenção a isso. Primeiro, para você não jogar fora um dos bens mais preciosos que você tem hoje, que é o seu tempo. Não jogue fora o seu tempo. Aproveite cada oportunidade que você tiver na vida para ser uma luz na vida daquele que vive em trevas. Não gaste o seu tempo de qualquer maneira. E tem gente gastando tempo de qualquer jeito, se exibindo, se mostrando com coisas que não conseguem mudar a vida de ninguém. Segundo, para você não se frustrar, tentando parecer espiritual com coisas erradas. Você não se mostra mais espiritual, se exibindo, falando em línguas, fazendo discursos retóricos, usando palavras rebuscadas para poder impressionar as pessoas. E o terceiro bom motivo para você não gastar tempo com isso é para que você venha ser útil no reino de Deus. Porque o apóstolo foi claro quando ele disse, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Vamos pensar no sino de uma igreja. Houve um tempo em que isso era muito usado para anunciar que alguma coisa estava acontecendo de diferente ou anunciar uma celebração naquela pequena cidade, pequeno vilarejo. Então, o sino, ele só consegue chamar atenção. Mas o sino não consegue acolher ninguém, não consegue amparar ninguém. Pelo contrário, o sino é frio. Ele é duro. Ele não se presta ao serviço do reino de Deus, naquilo que é mais importante, que é amar as pessoas. E olha, talvez você que ouviu o título da nossa palavra esteja me perguntando, Ney, você não vai falar qual é a arma ou a maior arma do cristão? É isso que o apóstolo Paulo falou, muito bem amparado pelas palavras do nosso mestre Jesus Cristo. E eu também, que não sou besta nem nada, não vou mudar hoje nesse discurso a arma ou a maior marca do nosso cristianismo. É aquilo que o mestre disse, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros. Como eu disse, se nós olharmos aqui para o YouTube, para a internet, nós vamos ver muitas pessoas exibindo uma grande variedade de dons. É claro que nem todos são dons de Deus. Algumas coisas são encenações, representações. Há muitos atores e atrizes espalhados, inclusive no meio da igreja. Mas olha, dificilmente nós encontramos pessoas exibindo o dom do amor. E como é que a gente exibe o dom do amor? Através do amparo àqueles que são menos favorecidos. Através do abraço àqueles que são rejeitados pela sociedade. Se nós abrirmos o nosso coração para o amor de Deus e soubermos distribuir esse amor entre as pessoas que estão à nossa volta, nós vamos avançar no reino de Deus. Eu quero convidar você, nesta semana, a refletir junto comigo o que é que eu posso fazer para distribuir o amor de Deus por meio dos meus gestos. E eu quero orar com você agora. Deus bondoso de graça, misericórdia, eu te peço para que cada pessoa que ao ouvir essa palavra possa guardá-la no coração. Possa também sentir um desejo de transformar as suas intenções em ações, de levar amor àquele que sofre, àquele que já experimentou o ódio. Meu Deus, em nome de Jesus, ajude-nos, ó Pai, a sermos audaciosos, ousados para demonstrar amor, misericórdia e graça a tantas pessoas que são somente julgadas e condenadas pela nossa sociedade. Meu Deus, que nós possamos ter uma postura de discípulos e discípulas de Jesus Cristo, mas que nós possamos ser o braço que se estende para aquele que está caído. Que nós possamos, Pai querido, ser o fio de esperança para que aquela alma não se perca, mas se converta e viva para a honra e glória do nosso Deus que deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Abençoa esta semana que está começando. Abençoa cada um daqueles que me ouvem agora, que eles possam ter vitória em tudo o que fizerem, em nome de Jesus. Amém. Espera, não desliga ainda, não saia daqui ainda. Eu primeiro preciso pedir para você deixar aqui o comentário acerca dessa palavra e deixar o seu pedido de oração. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. E também aperta o joinha. Por favor, aperta o joinha para nos ajudar aqui no canal. Compartilhe o link dessa palavra com mais e mais pessoas. Tem um vídeo muito, muito especial que eu gravei que pode ajudar você a estreitar a sua amizade, a sua comunhão com Deus através da oração. Por isso eu te peço, clica agora nesse vídeo que está aparecendo e assista a ele. Que Deus te abençoe ricamente e opere milagres na sua vida.